Uma das grandes vantagens do Border Collier, o espaço da porteira é lá longe, mas do outro lado. E a gente já vem do outro lado da cerca trazendo o rebanho. Esse boi é muito de mandar aí pra cá na fase. Rec, rec, aí. Já vem pegando os boi que dá picada ainda. Rec lá na ponteira. É, 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 é. Nossa, se a cachorrada manda ou não manda, vai fazer todo mundo passar aqui em fila indiana, aqui perto, no estreito. Vem aonde a gente tá mesmo, não tem aonde correr. Tem que tomar uma boiada no coxo, já vai passar ali, eles vão pegando aqui a boiada ali também. E vambora. Vem, boi, vem. Vem. Vem, boi, vem. Secona, braba, quente. O boi tá só no proteinadinho. Vem, boi, vem. Vem, vem. Vem, boi. Vem. Vem, boi, vem. Vem, vem. Vem, boi. Vem, boi. Vem, vem. Ê, mas é bonito de ver, gente. O Torzão, velho, liderando a matilha. Acho que houve uns sete anos. Aqui, ó. Ê, Torzão. Olha o vigor e a saúde dele. Tossadã. Aí, aí. O guarda já está indo para a remanga. Tossadã, aí. Good boy. Good boy. Choveu, alinhou os dois que estavam fora do... Tossadã, aí. Tossadã. Away. Aí. 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 Ai! 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 Ai!